A continuação das minhas perguntas, das minhas respostas, então agora perguntaria o que é então a meditação, ou que tipo de ferramenta, se é que ela é utilizada? It's a wonderful question, é uma pergunta que eu penso que todos nós poderíamos fazer a nós próprios, o que é a meditação. Nós, em geral, todos nós de vez em quando dizemos, tem que meditar sobre o assunto. Isso nos foca que quando falamos da meditação, ou de meditar, significa vou querer compreender melhor, vou querer poder ver melhor o que eu estou a ver ou compreender agora. Até que na simplicidade podia-se dizer que a meditação possivelmente nos terá uma compreensão daquilo que se quer compreender melhor. Então, por um lado, nós temos uma visão da vida que é bastante semelhante, como por exemplo, não matar, não roubar, etc, etc, não ser violento. Se perguntarmos a alguém, acha que não devemos ser. Portanto, um ser humano tem uma visão da vida. Ou se alguém me chamar egoísta, vou ficar chateado. Significa que algo hoje eu acho que eu não sou egoísta. Se alguém me chamar algo que é pequeno, vou querer mostrar que sou algo maior. Está inato dentro de nós essa compreensão. Só temos uma visão da vida. E depois temos a nossa ação do dia a dia. Existe uma enorme distância entre a visão que temos da vida e a ação. Então, por exemplo, posso falar que não roubar, mas depois, mal que eu posso salvar-me em onde quer que seja, nos impostos aqui e ali, eu vou estar a cuidar de mim próprio. Então, é fácil de eu ter uma visão de provar errado. Mas depois, no meu dia a dia, estou longe dessa visão. Então, desse stress. Agora abre aqui, paciente. Agora. E deixe, deixe. Isso não faz problema. E se podemos deixar as pessoas, assim a gente acaba. Isso traz aquilo que nós chamamos hoje em dia stress. Há uma divisão entre o que eu acho que é apropriado, com a minha visão, e com o meu ajo. A meditação é o erro. A visão correta torna uma ação correta, se houver no meio de meditação. É o que nos falta. Porque essa meditação vai corrigir o erro que a gente faz nas nossas ações. A visão, no Oriente, nós temos visão correta. Por outro lado, a meditação é uma palavra como comida. Hoje em dia, utilizamos meditação de várias formas. Da minha parte, o que é que eu diga, não é algo da minha autoria. É o que os meus mestres me ensinam. Que não considerar simplesmente técnicas como meditação. Técnicas são como apoio. Não considerar raft, como se diz, um barco, como se fosse o outro lado. O barco serve para ir ao outro lado. E às vezes agarramos ao barco como modelo. O meu modelo, o seu modelo, de borracha, com motor, sem motor, com vela. Assim também na parte espiritual, a meditação, a minha técnica, ou o que vem deste esmo, daquele esmo. Mas, a priori, esses são barcos que nos vão levar a luz. E se não houver essa visão, onde é que nós podemos chegar com o que nós estamos a fazer? Podemos nos atrapalhar a agarrar simplesmente. Ou uma técnica, uma forma de estar, ou uma religião, etc. Só consideraríamos que a meditação é a capacidade de ver como as coisas são. Não sei se temos algum tempo mais ou não. Mas, como falámos do Buda, do Budismo um pouco, eu quereria deixar esta parte do que o Buda nos ensina. Ele diz, de uma simplicidade, de uma clareza. De que a forma é transitória. As sensações são transitórias. As percepções são transitórias. A atividade mental é transitória. A consciência é transitória. Cabe-nos a nós observar, se ou não. Verificando aquilo que é transitório, como transitório, é o trabalho que se faz durante a meditação. E quando se reconhece aquilo que é transitório, como transitório, deixa de sofrer. Simples exemplo. Hoje tenho o cabelo que tenho, ou eu tenho. Quando tinha 20 anos, tenho o cabelo até aqui. Então, percebe-se que há transitorialidade. Alguém nasce, morre, ou cresci na Índia. Sempre se diz essas coisas. Viemos sem nada, vamos sem nada. Mas depois, no meio, faz-se tudo para acumular. Até quando pôrmos Ganesha, é alguém que nos vai dar mais riqueza. Eu não disse isso da ideia. Só alguns estamos a defender algo que não é bem o que pensamos que é o ideal. E a meditação faz-nos ver que enquanto que eu não souber, essa realidade, essas cinco formas dos fenómenos manifestar, são transitórias. É não reconhecer aquilo que é. E é o não reconhecer o sofrimento que vai não existir. Se falámos na felicidade, que é o contrário, diríamos, sim, nesse sentido, do sofrimento. Daí, a meditação é reconhecer aquilo que é. E as técnicas são maneiras de chegar até lá. Se é que pode-se dizer de uma forma concisa ou um pouco curta, mas queria, pensei que pode ser útil para todos, mas para mim é ao falar de não esquecer tantas vezes como eu esqueço, de eu ver formas tão sólidas, tão concretas, tão agarro-me às formas, apesar de eu estar a dizer que forma transitória, a meditação traz-nos essa experiência de que todas as formas são transitórias, todas as sensações que o aspecto subjetivo, mais sutil das coisas são transitórias, eu senti. Quando chega a consciência, há algo muito mais sutil como observação. Mas se se consegue, apercebe. Também transitório. Andando e o sigo, até se beyond. Ok. Então, se calhar, juntava agora as duas últimas perguntas, não ou só temas interessantes, temas que se compram, que estão para lá nas conversas, se calhar, mais fugirias ou mais rápidas. Iluminação. E... Deus. Mente-se de tudo. Iluminação. Parece iluminação é que quando algo está um bocado escuro e a gente faz um clique e acende e a gente vê aquilo que estava lá, mas que não se via porque estava escuro. A iluminação é simplesmente o processo de ver o que está lá ou o que está cá, mas que não se vê devido à nossa ignorância ou pode-se dar uma imagem como nuvens no céu, etc. Que também são transitórias. Existem características da iluminação, existem níveis de falar da iluminação, que seria complicado, isso seria teórico, mas para nós o que seria de imediato útil é que essa iluminação é o que nos procuramos constantemente. Porque é essa iluminação que nos mostra como é que as coisas são. do que andarmos na escuridão e não reconhecermos aquilo que é ou que está acessos que temos para a felicidade e batemos a porta no sítio errado, batemos, enfim, tentamos sair do sofrimento sem olhar que existe uma saída simples e imediata andarmos de um lado para o outro procurando essa saída. A iluminação é ver simplesmente o que está cá. Dan falou no Deus que também é a iluminação de uma certa forma na escuridão. Quando perguntavam ao Buda histórico se ele acreditava no Deus ou não do que eu sei da leitura e do ouvir ele nunca disse nem sim nem não. Nunca disse que existe e nunca disse que não existe. Nunca disse sabe e nunca disse não sabe. E penso que era uma maneira sábia de nos mostrar que quando utilizamos uma palavra como Deus será que estamos a falar da mesma coisa. E como dois irmãos aqui o Padre Gonçalo aqui há sete ou oito anos chamou-me para falar a perspectiva do Budismo sobre Deus. Havia também a perspectiva hindu muçulmana cristã e a audiência eram quatrocentos e tal pessoas preparadas padres em não cursos de teologia filosofia etc. Eu tinha pedido para não me chamarem porque acho que não tenho esse tipo de capacidade de elaborar explicar às pessoas de uma forma satisfatória o que é Deus na perspectiva do Budismo. Mas como ela insiste e lá fui eu a primeira coisa que eu fiz foi dar a dez pessoas um papel a cada um arbitragem e disse ponham o que é Deus para vós essa é a audiência sou eu e vou dizer qualquer coisa Deus sou pessoas que o zero e eu li a voz alta dez pessoas a falarem de Deus eram coisas bastante diferentes e eu perguntei vocês querem décima primeira mais uma perspectiva de Deus mais quatrocentas pessoas estão aqui para que é que isso vai servir por isso gostava eu diria que quando falamos de Deus às vezes nós estamos a falar de algo que é nosso não estamos a falar se compreendermos que Deus é algo omnipresente omnipresente está por todo o lado não é preciso pensar que Deus é alguém que vai proteger a mim isso foi criado o homem criou esse tipo de ideias para poder dominar outro homem ou poder manipular um pouco a vida dos outros etc se é que eu posso arriscar a dizer isso porque quando se pensa no Deus a iluminação é felicidade é o bem estar é a paz it can't be different do que eu entendo o Deus não pode ser diferente disso e daí quando se inventa um Deus castigador ou um Deus que nos dá prendas porque dizemos nome dele ou porque dizemos que gostamos dele penso que em vez de dizermos que Deus criou o homem a imagem dele parece que é o homem que criou Deus à nossa própria imagem com alguma ignorância misturada daí são duas palavras de grande que faz-se sentido que é o Deus e a iluminação eu como ser não vejo nenhuma diferença entre o que é a iluminação e o que é a iluminação é o que é o mesmo é o mesmo é o mesmo é o mesmo Obrigado.